Música Época de verão chegando, época de praia, não é Sandra? Época de viagens e hoje a Sandra fez uma seleção Daquele pijaminha que a gente leva pra praia Pode ficar na frente das pessoas, na frente dos hóspedes Ou se a gente é hóspede E dá pra ir até de saída de praia De saída de praia Não é Sandra? Vamos começar com eles aqui Olha que amor esse aqui Sandra E tudo com precinho bom não é Sandra? 75, 79 Sem contar sim, ó gente Que o preço é bom e a qualidade da Sandra É maravilhosa Olha que amor esse aqui É muito chambrinho E pra botar também depois da praia Quando a gente toma o banho pra almoçar E chega em casa, toma banho E coloca uma É quase que um vestidinho Um vestidinho desse, né? Olha que amor gente Tudo nessa base de preço Ai esse aqui Sandra Eu amei esse aqui Esse daqui das corações E eles vêm sempre com uma frasezinha Não é? Esse aqui também achei lindo Esse listrado, ó Todos eles Esse daqui também, ó 79 Tudo a mesma faixa de preço 79 Olha esse aqui também Que graça Esses camisetões aqui São super usáveis Não são só as senhoras que usam Claro que não A gurizada também usa Mas isso aqui qualquer idade usa Qualquer idade usa Porque eles são super graciosos As gurias adoram essas coisas assim Que tem frases, não é? Olha esse aqui Que é nadador, ó Esse aqui é bem fininho Esse daqui é uma malha bem fininha Isso aqui é bom Sabe pra quê? Pra depois da praia A gente almoçar Sentar numa rede Não é? E dormir Esquecer da vida, né Sandra? Esse daqui tem rosa e azul Esse é o mais caro É 89 Olha esse aqui Que tem uma pegada toda esportiva Que bonitinho Numa cor assim bem Que realça bem o bronzeado Não é Sandra? E agora é essa promoção Pois é Eu quero mostrar esses aqui, ó Que são super gostosos É tipo uma É um liganete, Sandra? É um liganete bem fininho É um jersey, né? Não seria liganete E esses aqui estão em promoção Por 69, não é? 69, esses aqui Dá pra perder, gente Comprar peças de super qualidade Não é? Com a qualidade que a Sandra A gente sabe que ela é super exigente Pra isso Com esses precinhos E tá sempre bem vestidinha Bem colocada, não é? Eu acho que a gente tem que ter o cuidado Não é, Sandra? Quando a gente fica na casa de alguém Ou quando a gente recebe alguém De não aparecer com aquela camisola transparente Ou com um short doll Que fica aparecendo, não é? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado É falta de respeito É falta de respeito, não é? Às vezes as pessoas dizem Ah, mas eu não tô nem aí Porque vai me ver na praia Mas não, é diferente Tu tá em casa Tu desceu pra tomar o café da manhã Como é que tu vai descer toda... É Não dá, né? E fora isso Que a gente quer estar à vontade também em casa Tu também não tem a tua casa da praia Pra receber as pessoas E está sempre... Tem que estar sempre arrumada Tu quer estar à vontade também Pra não perder as tuas férias, não é? Arrumada e à vontade É, e aqui na Sandra Tese Então a gente consegue essas peças Com esses preços muito bons Uma super qualidade, ó E tem pra eles também Os homens também podem comprar aqui Tem também os chinelinhos, não é, Sandra? Por 49 Por 49 Com preço bem bom Aqueles de dedo Aqueles outros mais chiquezinhos Tipo esse aqui, não é? Esse daqui já não tem mais, né? Esse dá pra sair até na rua, né? Esse era pra sair na rua Derrapante Então é isso, gente Queremos convidá-los, então Pra vir aqui na Sandra Tese Que fica na Galeria Vila Rica Na Ramiro Barcelos Quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos Não é? 11,80 Preço bom Qualidade E bom gosto Não é? É isso aí Nós queremos todo mundo aqui É isso aí E aí